E o valor de violino, ô Saulo? Porque isso é uma coisa muito... Quanto vale esse violino, né? Ah, o meu violino vale 20 mil reais. Mas peraí, mas esse aqui, eu gostei mais desse e o cara tá pedindo 15 mil, 3 mil, né? Então, eu tô perguntando isso pra você porque uma vez aconteceu uma história assim. Eu tinha um aluno, até numa outra cidade aqui, e ele tava indo bem e tal, e o pai dele tinha uma situação boa. Já não era adolescente, não, ele era um adulto já. E o pai falou, ah, vamos ver um violino, vou comprar um violino pra você. E aí, ele apareceu com um violino na aula. E aí, ele apareceu com esse violino e falou assim, olha, meu pai viu esse violino aqui. O que você acha? Aí, eu peguei o violino, toquei e falei, cara, legal, bacana o violino. E você já comprou? Ou você tá comprando? Não, não, meu pai tá vendo. E na época, isso daí faz alguns anos já, talvez uns 12, 13, mais, uns 15 anos. Ele falou assim, olha, meu pai tá vendo. Aí, eu falei, ah, e o cara tá pedindo quanto? Ah, é de autoria desse cara e ele tá pedindo 7 mil reais. Eu falei, ó, cara, legal o violino. É bacana, eu gostei, tá? Mas, eu vou trazer na próxima aula pra você um violino que eu tenho, um segundo violino. Que eu tô pedindo 6 mil reais. Porque eu acho justo e honesto esse preço naquele violino. Tanto que você vai, se você tocar no violino, você vai ver. Você vai, eu tenho certeza que você vai gostar mais. Ele tem isso, isso, isso e isso, diferença. Né? E eu poderia falar pra você, ó, 7 mil reais, porque eu sei que você vai gostar mais daquele. Você pagaria 7 mil reais. Mas, eu tô vendendo por 6 mil. Aí, eu falei, ah, mas é duro. Eu falei assim, e assim, por isso, pra mim, esse violino não vale 7 mil reais. Pra mim, eu não tô falando que não vale o trabalho do cara. Eu não posso falar isso. Mas, pra mim, não vale. Porque eu tenho esse aqui que eu tô por 6 mil reais. Então, é por causa de uma referência. Ih, aí o cara ficou bravo, cara. Porque ele já tinha comprado o violino. Na verdade, ele tinha comprado. Ele tinha comprado. E falou, ah, agora o meu pai já comprou. É. Aí, eu falei, ah, então paciência, cara. Se você, eu falei, você tá contente com o instrumento? Você e seu pai acreditaram que isso, que valia 7 mil reais pelo que vocês pagaram? Então, pronto. Ou você comprou o violino por 7, porque você quer vender ele por 10, você quer ganhar dinheiro. Porque se você comprou achando que vale 7, por 7, e você tá feliz, o que importa o que eu vou achar, ou o que o Saulo vai achar, ou quem vai achar? Seja feliz com o seu violino. É ou não é? É, é uma argumentação. É uma questão de referência, né? É, não tem como. Existe a opinião pessoal e o mercado é o conjunto disso tudo, né? Ele vai se regulando. Isso é assim mesmo. Na verdade, ele tem a qualidade intrínseca do instrumento. Sim, de acordo também com a madeira, a qualidade da madeira, a construção que você tá vendo ali, o acabamento. Claro, é preciso considerar que, em primeiro lugar, nós estamos dentro de um mundo que é o mundo da sonoridade. Ele tem que soar bem. Agora, agrega-se a isso, o fato de estar feito com matéria de qualidade, o trabalho em si é refinado, né? Na verdade, uma coisa tá ligada à outra, em certa medida. Não pode existir aquele momento, ah, ele é muito mal feito, é muito feio, mas o som é maravilhoso. Não, isso não existe. Todos os grandes violinos são lindos e bem feitos. Mas, é óbvio, uma coisa tá ligada à outra, pelo menos em certa medida. Não poderia não estar, né? Sim. Então, essa é uma questão complexa, porque depende de tudo isso ao mesmo tempo. E depois tá o nome. O nome também, muitas vezes, vai agregar valor. Sim, vai agregar valor, né? Mas, quando falamos da história de cada um, veja que curioso. Falamos de quê? Da loteria de arte, né? Porque é preciso fazer uma diferença entre loteria de arte e loteria artesanal. Que diferença é essa? A diferença é que o loteria artesão, ele, digamos que, praticamente, ele repete aquilo, mais ou menos aquilo, sempre, né? E, na verdade, nada mais anti-estradivariano do que copiar extradivários, por exemplo. O que significa isso? Porque, veja, se você é um artista da loteria, e há muitos bons artistas de loteria, você não pode fazer nunca igual. Uma obra de arte é algo que depende das pulsões do artista. Você não tem que fazer nada. É impossível você repetir aquilo. Você não vai conseguir. Aí você nem quer, né? Então, mas considere algo mais prático. Não é nenhum luxo você ser artista na loteria, você ser criador. É um conceito de criação, tá ligado ao conceito de arte, né? Por quê? Porque considere que não tem um pedaço de madeira igual ao outro. Então, você vai ter que criar em cima daquele pedaço de madeira novo. Amanhã já é outro pedaço de madeira. Mesmo do mesmo tronco, mesmo sendo oriundo do mesmo tronco, eles soam diferentemente. Então, você vai sempre aplicar aquelas medidas? Não pode, né? Então, aí você diz, mas que lógico que tem isso? O Stradivarius usava tal... Ele usava muitas medidas. Então, veja que curioso. Veja onde chegamos. Chegamos no ponto de que essa descoberta do Sistema 72, isso foi possível porque eu tive acesso à documentação oriunda do ateliê do Stradivarius, graças ao trabalho do professor, do doutor Gualtiero Nicolini, da Associação Nacional de Lutaria Italiana. Ele estudou essa documentação. E você, vendo aquilo, você nota o quê? Que não havia uma determinada medida para tal coisa. É um sistema de proporções. Veja que nós estamos falando de algo completamente diferente do raciocínio atual. Você aplica tais medidas para qualquer pedaço de madeira. Entendi. E Stradivarius diz. Aliás, ele escreve, né? Melhor, ele dita, porque ele não sabia escrever. Era iletrado, né? Mas dois filhos religiosos, sim. Então, escreve lá. Não se deve colocar... Veja que curioso isso, né? Que bomba quase para o mundo da batilha. Você não pode colocar o modelo do F no tampo do instrumento e riscar aquilo ali. Você tem que fazer um furo no meio e ir crescendo para cima e para baixo, dependendo do som da madeira. Eu disse, espera aí, aqui tem algo extraordinário. Então, como foi esse processo de você descobrir, perceber esse... Pronto. Então, eu lhe digo... Sistema 72. Aliás, o termo eu usei pela primeira vez nesse artigo publicado no site da ANLAI, Associação Nacional de Literia Artística Italiana. E eu utilizei o termo Sistema 72. E pegou. Está sendo chamado de Sistema 72. E o que é isso? Praticamente, eu notei que havia... Tinha umas notações lá que ou as pessoas viram, não entenderam ou não se deram conta. Simplesmente não deram muita importância àquilo. Então, você tem uma letra, tem um P72, P42, P43, aqui e acolá. Mas que loucura é essa, né? Uma coisa algébrica que está de vários... Então, na verdade, ele fazia o quê? Para qualquer tamanho de instrumento, né? E havia alguns violinos, até anterior a ele, os amates faziam isso, violinos menores, maiores. Ele herdou isso dos amates, aliás. Ele traçava uma linha no papel do tamanho, que seria a linha central, que vale a emenda do violino, a linha central, do tamanho que você queria fazer o instrumento. Fosse qual fosse o instrumento. Essa linha era dividida em 72 partes. Então, essas partes aí... Por isso que o... Como é que eram as réguas de Stradivarius? Dos 1307 itens que tem no Museu do Violino em Cremona, não tem nenhuma régua. Por quê? É porque ele não precisava de régua. Ele tinha essa proporção. Ele usava compasso. Pegava. Cada violino tinha a sua régua. Ele media em 72. Violoncelo, viola, o que for. O violoncelo também. Também. Só que havia uma diferença de proporção, altura de faixa, que obviamente é outra, não é proporcional, algumas outras coisas. Mas ele usava, pegava dessa escala central, dessa régua que ele fazia no meio, pegava tantas partes daqui para fazer tal coisa, tantas partes para fazer outra coisa. Tudo era proporcional a isso. Então, veja que nós estamos falando de um raciocínio diferente. De repente, nós estamos usando uma língua errada. E você diz, por que você está falando de língua? Assim, nós vamos ter que entrar na seara da linguística. Veja que curioso. Para poder explicar isso bem. Sim, entendi. Veja que curioso. Até me lembrei agora, uns anos atrás, isso foi em 2014, 2015, foi lançado no Brasil um filme que fez um certo sucesso, um filme de ficção científica, não banal. E nesse filme, umas naves chegavam, o título é Chegada ou a Chegada, título desse, né? Umas naves chegavam e se posicionaram em alguns lugares do mundo. Uma coisa intrigante. A nave gigantesca, a posição vertical, pairando a tantos metros do solo. Parado. Uma coisa absurda, muito curioso de se ver. Então, essa história se passa porque o grupo que foi incumbido de militares e cientistas de entrar em contato com esses seres, né? Imagina, não é que você encontrou um índio diferente na Amazônia, que você não sabe a língua que ele fala, você vai tentar entabular conversa, vai aprendendo aos poucos. Mas é um ser humano e está aqui na Terra. Imagina uma língua que é de origem extraterrestre. Dificuldade máxima. Então, eles lançam mão, façam um resumo super rápido, pedem ajuda a uma doutora em linguística e essa mulher passa a fazer parte desse grupo. E à medida em que ela... Veja onde nós vamos chegar. À medida em que ela começa a entender a linguagem desses seres, ela começa a ter, por assim dizer, uns poderes diferentes. Vamos exagerar isso aí, né? Ela começa a ver o tempo, não só tem acesso ao passado através das recordações, o presente, mas ela começa a ver o futuro. É uma ficção científica, naturalmente isso não é possível, mas ela vê um quadro geral do tempo. Teoricamente, essa língua diferente deu esse poder a ela. E a referência é a hipótese de Sapir-Whorf. E essa hipótese diz o quê? Uma coisa muito interessante. Ela diz simplesmente isso. É que dependendo da língua que você fala, você tem uma cognição do mundo diferente. Você pensa de maneira diferente. E me vem à cabeça uma frase muito engraçada, que é atribuída ao imperador Carlos V. Que lá, no 1500 e pouquinho, dominou muitos territórios da Europa. E é atribuída a ele a seguinte frase. Eu uso o espanhol para falar com Deus. O italiano para os negócios, o francês para o amor e o alemão com o cavalo. Não vamos pensar que ele não gostava da língua alemã. Não é isso, né? Mas é uma língua que, digamos, quem sabe se adapta bem para a questão da disciplina, né? Afinal de contas... Mais duro, né? É, estamos aqui entre músicos ou pessoas ligadas à música. E uma coisa é você ouvir... Atenção! Outra coisa é artunga. Isso tem um peso. É. Então, é um exemplo que fica... Você vê diferente. É, é um exemplo assim mais para o divertido, mas é isso aí. E veja onde é que nós vamos chegar. Então, dependendo... A hipótese de Sapir-Whorf forte, ela já foi derrubada pela ciência. Então, não é que mude o seu raciocínio, dependendo da língua que você usa. Mas a hipótese de Sapir-Whorf fraca, ela foi confirmada. Em alguma coisa, influi. E isso é extraordinário. Então, voltamos... Ou voltemos a Stradivarius, que ele herdou do Amate, esse sistema, tá? Que significava uma outra maneira de raciocinar o violino. E você diz, não, isso me parece muito etéreo, muito teórico, isso aí não está uma coisa... Ah, é? Então, vamos para fatos concretos. Quando é que começa a decadência da luteria? Ela vai a Amate, Stradivarius, tem Storione, Bergonsi. Estudou com ele Guarneri, Montagnana, todos os instrumentos. Você vê lá, vamos para a prática, ótimos instrumentos, ótimos violinos, fantásticos. Chega em Cerruti, em Rico Cerruti, foi o último grande da luteria. Professor de Antoniazzi, que já é um nome menor. Cerruti utilizou o sistema 72. Como é que a gente sabe disso? No Museu do Verino de Cremona, tem desenho do ateliê dele que tem esse sistema. Já o aluno, os descendentes discípulos dele, Antoniazzi, não utilizavam. Coincidência que ali começou a decadência da luteria? Ou seja, mudou-se a linguagem, mudou-se o raciocínio. Aí vem a comparação, essa história do filme que eu falei, da língua, que te dá um poder, entre aspas. E veja que curioso, efetivamente, ali começa a chamada decadência da luteria. Caramba! É bem interessante. Essa documentação... Agora, de onde vem isso? Para responder a sua pergunta. Mas de onde veio esses documentos? Eles estão lá? Esse documento tem uma história... Parece uma novela extraordinária. Eles apareceram na Itália em 1927. São chamados de documentos Biziak, porque os famosos luterias Biziak os compraram. E sempre declararam, em artigos de revistas, jornal, tudo, que os violinos deles tinham melhorado muito. Depois tiveram acesso àqueles documentos. Estrada de variantes. Eles não precisavam fazer nenhum tipo de propaganda banal. Eram poderosos, ricos, famosos e grandes artistas, efetivamente. Então, vejam que curioso. Então, eles compram isso. Agora, qual era o momento histórico da Itália? É preciso entender essa parte do contexto histórico. Era o momento do fascismo. Então, aqui aparece em 1914, em 1919 já é um partido político. Em 1922, Mussolini já é primeiro-ministro. Muito anterior ao nazismo. Então, vejam onde tudo isso desenrolou. O pano de fundo que essa história está acontecendo. Então, o líder fascista de Cremona, um tal de Farinati. Farinati, muito esperto. Tinha batido de frente com Mussolini. Mussolini, volta para a tua cidadezinha, me deixa em paz. Você fica por lá. Ele saiu do grupo duro, da central do fascismo. Ficou em Cremona. Ele era rico, advogado. Dono de um jornal com uma tiragem de 150 mil cópias diárias, naquela época. Nacional, um cara poderosíssimo. E ele planejou a volta dele ao palco da política. De 1927 para dali a 10 anos. Por que 10 anos? Porque em 1937 seriam 200 anos da morte de quem? De Antônio Estradivares. Qual seria a escada para ele subir no palco da política nacional? A escada se chamava Antônio Estradivares. Ele começou a organizar eventos de loteria, exposições. Planejou a abertura dessa escola de loteria, que em 1938 aconteceu. E onde 50 anos depois eu ingressei, aliás. Então, ele começa... E quando ele viu que não poderia ter acesso aos documentos de Estradivares que os biziacos compraram, que estavam lá em Milão, fora do raio de ação dele, ele saiu. Então, se eu não posso ter isso, ninguém vai ter. Então, como no meio tempo a questão dos documentos foi parar na justiça, em Bergamo, porque tinha um intermediário na venda que não estava satisfeito, colocou na justiça, ele entra em contato com o juiz de Bergamo, pressiona o juiz e o juiz declara todos os documentos falsos. em 1929. E aí acabou a primeira aparição desses famosos documentos de Estradivares. Uma pá de caldo do juiz, isso é falso. Nada aí é verdadeiro. E, efetivamente, agora, quando ele reaparece agora, poucos anos atrás, quem atestou a autenticidade, a originalidade desses instrumentos, desses documentos, perdão, foi o maior especialista italiano em documentos antigos. Então, o de Luciano Sassi. O cara que autenticou a assinatura de Leonardo da Vinci. Imagina o currículo dele. São autênticos. E lá tem algumas considerações. E esses documentos são o quê? Mas que são os documentos chamados Biziaca? Cartas de vários reis da Europa, pastar de vários, e de chancelarias europeias. Minutas de carta que saiu do ateliê. É a parte administrativa do ateliê. Recibo de pagamento a colaboradores. Ele pagava as ajudanças deles por hora. compra de material. E tem uma espécie de anotações de... Uma espécie de método de construção de violino. Aí você diz, puxa, então aqui já estamos no mundo da fantasia total. Você está dizendo que o Estado de Várie deixou um método com algumas anotações de como se constrói um violino? É, exatamente. E todo mundo tem acesso a esses documentos? É que está. Não. Porque criou-se um celeuma, criou-se uma questão internacional, porque existem interesses editoriais. Ah, nós publicamos tal coisa, a documentação desmente tal detalhe que eu publiquei, meu livro não vale mais nada. Criou-se uma espécie de pequena confusão. Vamos mexer nisso daí. É, então o que interessa, na verdade, para quem é Luthier, é o que? É saber que são originais, porque com a tecnologia de 2022, isso você tem como chegar a essa conclusão. Vale muito mais a opinião desse experto de hoje do que de um juiz amigo de um líder fascista de 1929. Que tem interesse de enterrar aquilo, né? Então, toda uma história é muito interessante. E veja que o curioso disso é o que é? É que estamos falando de uma espécie de linguagem, de um raciocínio diferente para se construir um violino. Sim. Esse é o ponto principal, né? Ou seja, estamos falando a língua errada. Coisa estranha, né? Caramba, né? É muito complexo, né? Não tenho dúvida. O Saulo, e os ajustes necessários que o pessoal tem sempre que estar fazendo no violino? Antes, deixa eu te perguntar. Até vou te mostrar o meu violino que eu tinha falado para você. A pestana, ela vai gastando ou não? Ela pode? Pode. Ela pode ir abaixando? É. É óbvio que isso, no caso do cavaleta, a coisa é muito mais visível e rápida. Por ser madeira um pouquinho menos resistente. Mas é lógico que tem um desgaste. Ela pode ir abaixando. Tem, até porque... É uma questão de seis, sete anos. É, aí é uma questão de tempo, realmente. Por quê? Porque existe um atrito. As cordas estão passando. É, você tá ali, né? É. E você troca a fina, vai desgastando. Óbvio que o desgaste é mínimo. Até porque a madeira tá colocada, é transversal em relação à fibra do espelho. Lógico, né? As fibras estão aqui, as cordas estão cruzando. Isso confere uma resistência muito grande. Mas ela vai abaixando. E no caso do violino, a altura já é mínima pra funcionar bem. Ali a meia posição, aquele, né? Isso, é. O primeiro dedo ali. E eu tô falando, perguntando isso pra você, né? Até você falou, é um ajuste mínimo. Porque a gente tava falando, né? Que, ah, mudou um pouco o ângulo e tal. De um modelo de violino pra outro. E pra mim, pelo menos, assim, o meu filho não tem muito isso. Porque ele pega qualquer violino e ele toca igual, ele toca em qualquer um. Mas eu, cara, se você trocasse em um milímetro, eu já sinto, sabe? Pra mim faz diferença na hora de eu fazer uma corda dupla, ou de eu fazer alguma coisa ali. Eu falo, não, isso aqui tá diferente. E pra mim, eu tenho que... A minha pestana não tava assim. Ela foi ficando ao longo do tempo. Ela foi abaixando. Claro. Eu tenho sentido diferença ali no dedilhado, logo no começo. Com certeza. Ali tem um atrito. Mas eu ouvi gente falando assim, ah, não, mas o ébano, se ela é de ébano mesmo, o ébano é muito duro. Ele não vai... Não, ele vai, vai, vai consumir, né? Lógico, não vai ser em seis meses que isso vai acontecer, né? Não, sim, é. Mas pode, né? Pode. E se tem um atrito, haverá um desgaste. Não tem pra onde correr, né? É, né? Como tem um desgaste da cravelha, lógico, né? Nos orifícios lá, né? Que aí, né? Que aí, né, né? Que aí, né? Tem um desgaste.